E aí, vida mudou da 019, tá? Não grita. Marquinha, de quinhada, de quinhada, de quinhada, de quinhada, de quinhada. Rapazes, agora o vale vai pegar fogo, hein? Toca, 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 toca. Se botar no teu copo você tá ligado, e tava no bali e tá sendo na banha. Vai 9 e acertando pra tapa, que cara buceta O DJ Igor PR vai te pegar gostosa O DJ Igor PR vai te pegar gostosa O DJ Igor PR vai te pegar gostosa Só botar no teu copo você tá ligado E tava no bar e tá saindo na banha Vai não via, cê trola pra tapa Que cara buceta